As pessoas me costumam perguntar como é possível ser um filósofo esotérico. Eu acho essa pergunta legítima. E tanto pessoas da filosofia me fazem essa pergunta, como pessoas do esoterismo me fazem essa pergunta. E ela pode parecer, a princípio, muito besta, mas é uma pergunta que envolve uma grande profundidade, que é o conceito antigo de filosofia entendida como busca da sabedoria, amor à sabedoria. Ou seja, a filosofia como uma medicina da alma. E, portanto, de uma atividade reflexiva, meditativa, que nos conectaria a uma experiência espiritual, uma espécie de êxtase espiritual, noético, reflexivo, que é capaz de fazer a nossa alma se sentir relicada com o mistério da existência ou a mente cósmica, ou o Espírito Santo, ou Mahat. Então, os nomes vão variar. E percebam que, nesse sentido, a palavra filosofia esotérica seria até mesmo um pleonasmo, porque a filosofia seria essencialmente esotérica, na medida em que ela nos conectaria com o absoluto a partir da reflexão, a partir do processo da meditação reflexiva, da meditação nos conceitos, nas ideias. Não é à toa que o Schelling, o grande filósofo alemão, diz na sua obra, comentando sobre a filosofia, desculpa, sobre a filosofia, não, sobre Dante e a Divina Comédia, tem um trecho que ele fala que a filosofia, por ter como tarefa essa ligação, essa religação nossa com o absoluto, ou indicar esse caminho, esse caminho possível para o ser humano, por conta disso, ela seria essencialmente esotérica. Então, filosofia esotérica seria um pleonasmo nesse sentido. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar bem ilustrado do que eu estou querendo dizer. Quando você lê sobre esoterismo, você se depara com cabala, com alquimia, com quiromancia, astrologia, tarô, ou seja, com essa ideia de que existem códigos na existência, manifesta, e que a gente pode acessar uma compreensão desses códigos a partir das analogias que existem entre as coisas, as simpatias que existem entre as coisas. Então, quando você é esotérico, você pensa nessa perspectiva. E quando você é um filósofo, você tende a dizer, não, mas isso é tudo coisas que o ser humano cria para dar sentido à existência. Então, tem muito essa compreensão de que tudo é humano, de que o ser humano é criador desses símbolos para poder dar sentido à sua existência, que é um absurdo que não tem sentido algum. É aí que a gente tem que ter calma. Porque, se está no ser humano, e o ser humano é uma parte da natureza, uma continuação da natureza, ou a própria natureza refletindo sobre si mesma, então, nesse sentido, aquilo que é humano é também natural, de alguma maneira. E se a natureza ela é, ou porta, também o divino, então, aquilo que é humano é também natural e é também divino. Assim em cima, assim embaixo. o macrocosmo e o microcosmo. Entendem? Então, é humano, é natural, é divino. Porque esses mitos, esses símbolos, são processos da consciência e que ela traz do fundo da existência. E, nesse sentido, o filósofo Schelling, na sua fase tardia, é muito interessante e traz essas ferramentas de compreensão, que depois vão influenciar, por exemplo, a psicanálise. A gente sabe muito bem que o romantismo alemão influencia a psicanálise do Freud. Então, os mitos seriam uma reminiscência da nossa consciência quando estávamos unidos com a natureza no absoluto primordial. isso parece místico, mas é altamente filosófico. É uma exigência própria de uma filosofia do Espírito, de uma filosofia da consciência. Claro, existe uma diferença de filosofia da consciência e da filosofia do Espírito. Eu uso consciência aqui para as pessoas entenderem. Para o bom entendedor, eu estou me movimentando dentro do terreno de uma filosofia do Espírito. Então, o que acontece? Então, uma reflexão sobre esses símbolos é muito importante. E, portanto, ser um filósofo esotérico é plenamente possível. Porque talvez a própria filosofia seja essencialmente esotérica. Entendem? Então, não há impossibilidade de ser filósofo esotérico ao mesmo tempo. Senão, haveria impossibilidade de ser filósofo religioso ao mesmo tempo. Então, São Tomás de Aquino não seria filósofo, São Tagostinho não seria filósofo. Entendem? E, certamente, eles são filósofos. Então, porque eles tentam encontrar o conteúdo racional daquilo que se apresenta na sua experiência religiosa, na sua vivência religiosa. E essa atitude por si só, ela já é filosófica. Então, não se assustem com esse termo filósofo esotérico. Se um filósofo pode ser religioso, sem nenhuma contradição, por que não pode ser esotérico? Uma vez que o esoterismo é um fenômeno da religião, que acontece no interior das religiões. Como já expliquei aqui em número de vezes. Entenderam? É isso. Não esquece de deixar o like, curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Até as nossas próximas reflexões. . . . . .